O tempo passou, você mudou Mas foi você quem me abandonou No meio de tudo que a gente passou Eu só quero manter o love Aceito porque eu quero manter o love Eu só quero manter o love Aceito porque eu quero manter o love O tempo passou, você mudou Mas foi você quem me abandonou No meio de tudo que a gente passou Filhos, eu não sei como pedir-vos desculpas Por vos ter abandonado É que eu não sentia nada pra vossa mãe Eu olhava ela como uma mulher que não tem qualidade Porque seus delas estavam caídos Roupa que punha não tinha qualidade Me andava a levar passear com ela Dava-me vergonha assumir como esposa E ela entendeu aquilo E pra piorar saí de casa Deixei com as crianças Eu namorava e nem dava atenção em casa E nem sabia que estava enganado Fazia tudo pra ser super homem De uma mulher em que eu me arrependi mais tarde Depois de ver o meu bolso furado E ela não estava aí ao meu lado Eu tinha agência de empresa Mas tudo foi abaixo Porque eu gastava pra aquela miúda do nada Por semana ela trocava de manchas Por semana queria novas calças Começou a falir minha empresa Portanto elevado o número das despesas Um dia cruzei com a minha ex-esposa Aquela que eu desprezava Toda ela gostosa E perguntei por onde ela andava E disse que estava casada Daí pensei em ficar dos joelhos E pedir mão dela de volta Pra juntos cuidarmos das crianças Desculpa 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 Eu te peço desculpas O tempo passou Você mudou Mas foi você que me abandonou No meio de tudo que a gente passou Eu só quero manter o love Aceito porque eu quero manter o love Eu só quero manter o love Aceito porque eu quero manter o love O tempo passou Você mudou Mas foi você que me abandonou No meio de tudo que a gente passou Veja só como estou arrependido Eu te desprezei do nada Aquilo foi maluquice Meu Deus que foi aquilo que fiz Por favor eu te peço desculpas Aprendi que a melhor mulher É aquela que nós deixamos em casa É só investir Verá que ultrapassar Aquela que nós apreciamos na rua Eu vi que não procure rainha Cá moriem mazi Eu nunca sei dona da casa Onde aquela se velho Ah não a nota boa Faça a tua própria rainha Tens que me acreditar madame Se eu te trair desta vez matar-me Se não poder pode até recordar-me Não me faça cometer um crime Porque foi tu quem disse Mas não precisa Porque eu não sou tolo nem maluco Eu penso no hero Não vou voltar a cometer a mesma coisa Eu já me arrependi bastante Posso pôr meus filhos na rua Por causa de uma vagabunda Eu não vi porque que eu fiz aquilo Há vezes que fizemos cenas sem cabeça E não pensamos da despesa Mandei passo a fazer este beat Pra só te pedir desculpas Porque o que eu fiz não se faz Ter abandonado meus filhos E gastar dinheiro com vagabundas Enquanto tenho família por cuidar Desculpe Desculpe Eu te peço desculpas O tempo passou Você mudou Mas foi você que me abandonou No meio de tudo que a gente passou Eu só quero manter o love Aceito porque eu quero manter o love Eu só quero manter o love Aceito porque eu quero manter o love O tempo passou Você mudou Mas foi você que me abandonou No meio de tudo que a gente passou Musicasambiciarias.com O encontro de gerações